Fala pessoas! Fala pessoas! Tudo bem? Aqui quem fala é o Maneco! Mais um vídeo pra vocês de For Honor! Vamos aí turbinar o seu embrema! Mais um vídeo aí para o seu embrema! Tá aqui Leonardo e eu! Né Leonardo? Você voltou né? Ficou um vídeo aí sem falar nada! Estava dormindo mas você acordou! Né? Vai falar alguma coisa? Não? Vai falar alguma coisa? Vai moleque! Se cara quer te dar like! Vai logo! Vai! Vai logo! Vai falar alguma coisa? Não! Não quer falar por enquanto! Mas ele vai falar! Não esquenta não! Então tá pessoal! Hoje vai ser para o seu cavaleiro cara! Facção dos Cavaleiros! Próximo vídeo! Mais um pro Samurai! Tranquilo? Então vamos lá! Vamos pegar esse daqui ó! Tá! Vamos editar ele! É o contorno pessoal! Você sabe muito bem que eu gosto da impressão do infinito! Então vamos de amarelo cara! Tá! Fundo amarelo! Borda! Contorno! Borda ou contorno! É a mesma coisa! Amarelo! Tá certo? Vamos aí pro nosso primeiro símbolo! Isso aqui é facinho! Isso aqui é muito muito fácil cara! Muito fácil mesmo! Vamos lá pegar o nosso primeiro símbolo aqui! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? 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 Vamos lá! Eu vou pegar isso aqui pessoal! Por um simples motivo cara! Eu queria uma coroa! Tá! Oi filho! Nada? A coroa que eu tenho... Eu não tenho a coroa disponível ainda! Oi? Não? Ah! Ele falou mas... Naquelas né! É... Eu queria uma coroa cara! Então o que que eu vou fazer mano? Eu vou usar aquela coroa ali ó! Dessa torre! É isso que eu vou fazer! Tá! Eu vou usar essa coroa aqui ó! Ó! Tá aqui! Por enquanto eu vou deixar aqui pessoal! Mas sabendo que eu posso... Dimensionar! Né! Se eu não acabar... Se eu não acabar gostando lá no final! Lá! Quando eu ver mesmo o emblema! Se eu não tiver... Se eu não gostar! Eu vou dar uma modificação... Modificaçãozinha aí! Tá! É... Tá aqui! Nossa! A gente já colocou a nossa coroa! Tranquilo! Agora vamos pegar o nosso segundo emblema aqui! Que rapidão! Esse daqui ó! Tá vendo que é... É um quadrado! Eu escolhi um quadrado! Tá! Vou até trocar a cor pra vocês verem! Tá vendo ali ó! Um quadrado! Segundo ele mesmo! Beleza! O que que você vai fazer? Eu vou deixar no vermelho! Mas não é vermelho! Eu vou deixar no vermelho! Pra vocês terem uma noção do que que eu tô fazendo! Tá! Vamos... Transformar ele cara! Vamos colocar ele num talo aqui ó! Tá vendo aqui ó! Tá vendo aqui ó! Tá vendo aqui ó! Ele tá aqui ó! Eu apertei aqui o R2! Eu consigo visualizar o meu emblema! Tá certo! Só apertar o R2 aí! Tá! O que que eu vou fazer? Oi filho! Ah! Tá aí! Viu! Tá aqui ó pessoal! Tá vendo! Eu quero o que? Eu vou aumentar ele mais um pouquinho! É só pra tampar a parte da torre ali ó! A parte de... Debaixo né! Eu só quero a coroa mesmo! Tranquilo! Eu quero isso! A coroa! Tá certo! Vamos deixar assim! É isso que eu quero! Beleza! O que que você vai fazer? Isso aqui só foi pra mostrar pra vocês! Mas a cor é amarela! Tá pessoal! Aí fica assim ó! Tá! Essa coroa aí! Tranquilo! Vamos seguir o nosso vídeo aqui! Antes que o Leonardo chore cara! Que o Leonardo tá de rosto esses dias aí! Tá complicado! Tá! Tá muito complicado! Tá! Agora nossa torre é essa aqui ó! Vamos pegar essa aqui! Vamos transformar! Vamos aumentar! E apertando o R2! Tá vendo aqui ó! Você pode apertar o R2 e aumentar ele! Tranquilo! Tá aqui ó! Já tá pegando forma! Tá vendo pessoal! Tá aqui! Uma torre com uma coroa! Esse aqui é o símbolo dos cavaleiros! Tá certo! Lógico! Não é aquela coroa ali! É uma outra coroa né! Mas não abriu pra mim aquela coroa ainda! Tá certo! Tá certo! Então tá! Vamos seguir! Aqui! Tá! Vamos seguir! Então tá pessoal! Tem algumas coisas que você pode fazer! Tá! Modificar esse emblema dos cavaleiros! A primeira coisa! Essa aqui! Você pode pegar aqui! Esse emblema aqui! Tá! É! Vamos transformar ele! Colocar ele menorzinho! Tá! Vamos abaixar ele! Você pode deixar sua torre assim! Tá! É uma modificaçãozinha que você faz aí! Tá! Você pode deixar aquele emblema ali ó! Né! Tá certo! Um escudo né! A... A... O machadão lá! A espada! Esqueci lá! O nome daquela arma ali! Do... Do... Do conquistador cara! Eu esqueci! Eu vou... Se alguém lembrar pessoal! O nome da arma ali! Daquele porrete lá! Você coloca na descrição aí! Uma... Coloca aí no vídeo aí! No comentário do vídeo! Beleza! Tá certo! Então! Você pode deixar assim! Tá! Você pode colocar isso! Tá certo! Ou! Se não quiser esse daí! Você pode colocar uma outra coisa! Vamos escolher um símbolo aqui! Vamos lá! Cadê aqui? Hum... Cadê aqui? Vamos lá aqui! Vamos aí! Vamos transformar ele! Você pode colocar um sol né! Um solzinho aqui ó! Né! Um sol! Você pode deixar um sol aqui ó! Se você quiser! Você pode deixar um sol ali! De boa! Tranquilo! Fica legal também! Tá! Vocês que vão vendo aí pessoal! Tá! Vocês vão agilizando aí! O que vocês achar melhor! Tá certo! Tem uma outra coisa também! Que você pode colocar! Vamos ver aqui! É... É uma coisa que eu pensei agora cara! De última hora aqui! Vamos ver se dá certo! Eu não sei não! Eu não sei se dá certo! Tá pessoal! Vamos ver aqui! Vamos verificar! Tá! Cadê? Vamos verificar aqui! Vou verificar! Que não tinha testado ainda! Isso aqui ó! Eu acho que não dá mano! Eu acho que não dá! Por causa daquela... Cadê? Caramba! Sem querer apertei o botão errado! Mas tudo bem! Vamos lá! De novo aí! Meu Deus do céu! Tá aqui ó! Vamos transformar ele! Eu não acho que não dá porque... Subiu muito né pessoal! Falar isso! Vamos ver se dá! Vamos lá! Caramba! Vamos lá! É pessoal! Não fica muito legal não! Não fica legal não! Né? Não fica legal não! É isso aqui! Se fosse assim ó! Se você quiser colocar ele inteiro! Mas não dá! Não fica legal! Né? Não fica legal não! Né? Não fica legal! Né? Né? Vou falar nisso pessoal! Vai ter um emblema aí com essa... Com esse desenho! Tá? Mais pra frente eu vou fazer aí pra vocês! Tranquilo! É! Não fica legal pessoal! Isso aqui se esquece! Deleta no vídeo isso aqui! Tá? Isso aqui se esquece! Beleza! Tá certo! Então vamos lá! Vamos fazer lá o... Vamos dar seguimento aqui ao nosso símbolo aí! Vocês viram já algumas opções! Né? Agora vamos colocar aqui o que que a gente vai montar mesmo! Vamos montar nosso símbolo do cavaleiro mesmo! Isso aí só foi algumas ideias! Né? Pra vocês aí! Tá certo! Tá aqui ó! Se eu não me engano é esse daqui! Vamos ver! É esse aqui mesmo! É esse aqui! Beleza! Vamos transformar ele! Vamos diminuir ele ao máximo né! Aqui ó! Colocar ele no centro! Pronto! Aqui vamos pôr o nosso último símbolo né! Vamos lá! Vamos lá! Tá lá pra baixo! Lá pra baixo! Leonardo tá de boa né Leonardo! Caramba! Você hein! Orra! Gostei de ver hein! Vamos lá! Deixa eu ver aqui ó! Transformar! Vamos transformar ele! Vamos girar ele um pouquinho né! Aqui ó! Deixa aí noventa né! Pra você saber quem é! Quem manja em matemática sabe que é noventa graus aqui né! Pra deixar na horizontal né pessoal! Vocês estão sabendo! Tá! Vamos fazer o seguinte! Vamos só aumentar o S4 aqui ó! Aumentar um pouquinho aqui! Abaixar ele! Assim ó! Né! Então tá aí pessoal! Olha o símbolo dos cavaleiros tá! Eu não achei outra cruz pra substituir esses dois traços ainda! Mas se eu achar eu coloco aí pra vocês! Esse ainda é o símbolo! Né! Pra quem é da facção cavaleiros! Se quiser usar no peitoral do seu herói aí! Ou mesmo na escudaria igual tá escrito péssima na linha em cima! Na escudaria! Pessoal eu ainda sou recruta! Tá vendo que eu sou recruta! Eu não participei da avaliação lá do torneio! Então eu sou recruta! Tá vendo aí! Pra quem sabe quando eu tô falando tá lá! Recruta! Tá! Então tá pessoal! Opa! Pera aí! Acho que surgiu uma coisita! Surgiu uma coisita aqui! Eu não sei se vai dar certo! Pera aí pessoal! Vamos ver se dá certo! Tá! Vamos ver! Vamos... Vamos... Tirar esse... S5 daqui! Eu acho que... Não! Acho que não vai dar certo não! Mas eu vou tentar aqui ó! No meio do vídeo pessoal! Não é normal isso! Não é normal fazer isso! Mas eu vou tentar no meio do vídeo aqui! Tentar colocar... Uma outra coisa ali cara! Talvez... Será que dá certo? Não sei se vai dar certo não! Mas... Vamos ver! Transformar ele cara! Vamos ver aqui ó! Vamos ver aqui ó! Deixa eu ver aqui ó! Deixa eu ver aqui ó! Caramba! É... Acho que não deu muito certo não pessoal! Não estou conseguindo mover o dragão cara! S3! É... É... O dragão não estou conseguindo mover! Mas tudo bem! Vamos ver aqui! É... É... Trazer para trás! Mais para trás ainda! Para frente! Para frente! Hum... Não vai pessoal! É... Eu queria tentar colocar ele... Dentro da em cima da torre! Mas... Eu acho que não vai dar não cara! Não vai dar! Porque se eu trazer a torre para cima! Vou tentar fazer o seguinte! Trazer para frente! Vai ficar assim! Certo! Agora pegar isso aqui! Trazer para trás! Beleza! Agora! Eu consegui! Mas... Agora... É... Cadê aqui? O que eu queria! Caramba! Não! Trazer para frente! Também não! Para trás! Não! É! Não deu pessoal! Não dá! Esquece! Né! Aquela parte que você esquece ali! Ai ai! Vamos ver aqui! Isso daqui! Isso aqui! O S1 meu! Trocar de cor aqui! O amarelo! Né! Vamos trazer para frente! Tá aqui! É! O dragão aqui parece que apareceu! Pessoal! Pera aí! Pera aí! Ah! Trazer para frente! Ah! Tá! Tá! Transformar! Deixa eu ver aqui! Cadê o meu dragão? Cadê o meu dragão? Cadê o meu dragão? Cadê? Ah! O dragãozinho! Tá ali! Vamos transformar ele! É só quando ela cai de primeira! É! Não sei se vai dar não! Tá aqui ó! É! Você acha que ficou legal? Acho que não! Mas vocês tentou! Vocês tentou! Não! Vocês tentaram né! Eu tentei fazer uma coisa aqui mas não deu certo! Tranquilo pessoal! Não deu certo mesmo né! Vocês podem ver aí ó! Ficou lá atrás mas... Mas não... Não deu certo mesmo cara! Infelizmente cara! Infelizmente cara! Infelizmente! Vamos ver aqui! Tá aqui! Eu já coloquei normal! Aí eu vou finalizar com uma coisa que eu gostei bastante! Tá pessoal! Vou finalizar aqui! Vou finalizar com o... Um símbolo mesmo do cavaleiro! Vai! Né! Vou finalizar com ele então! Mas vamos colocar aqui ó! Esse garoto! Vamos colocar onde tem que colocar mesmo! Tá aqui né! Tentei fazer uma coisa com o dragão! Não deu certo! Né! Infelizmente não deu certo! Que pena! Que pena! Mas tudo bem! Aparecendo mais coisas aí pessoal! Eu vou colocando no canal! Beleza! Vamos lá! Vamos transformar aqui! Vamos retornar! Eu já tava já no 90 graus! Que legal! Tá aqui ó! Vamos diminuir um pouco ele! Aqui ó! Beleza pessoal! Vou ficar por aqui! Espero que tenha gostado desse vídeo aí! Mais um símbolo do cavaleiro! Se tem algumas opções aí de mudança aí! Você escolhe no final qual que você vai usar! Beleza! E o Leonardo deu sinal de vida! É! No final do vídeo! Então tá pessoal! Aquele forte abraço! Espero que tenha gostado aí ó! Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal! Tá certo! Certo! E aí pessoal! Aquele like maltaço aí! Dá aquele petelé com o dedão embaixo! Dá uma voadora aí! Sei lá cara! Cuidado para não quebrar o computador no celular hein! Beleza! Então tá pessoal! Até um forte abraço aí! Próximo vídeo! Para o... Embrima para o seu samurai! Beleza! Facção samurai aí! Tá certo! Um forte abraço! E até mais! Falou galera! Tchau tchau!